E aí É do TVK E você quer comprar o seu automóvel? Olha, lembre-se, desse instrumento Caneta e papel Tome nota das ofertas pra você não se perder Fique atento e faça um bom negócio a partir de agora Vamos lá? Roda as ofertas Rede Cash é a caçulinha do programa TVK Que vem trazendo ofertas pra você a partir de agora Juninho, como é que vai? Tudo bom? Tudo bem, Guilherme Essa é a loja lá, ó Rede Cash Isso aí, cara Inaugurada semana passada, né? Show de bola, espetáculo E a repercussão tá sendo fantástica É a primeira semana da Rede Cash Prontinho pras ofertas aí? Prontinho Vamos lá, Fiat Fiorino furgão Fiorino furgão, pra você que quer um carro pra trabalho R$ 27.990 Depois eu tenho um Palio, é isso? Então, Palio, duas portas com ar-condicionado R$ 21.500 R$ 21.500 Depois eu tenho um Celta Outra loucura também que nós vamos estar fazendo hoje R$ 19.990 Sandero Quatro portas, completo R$ 24.990 S10 S10 é gasolina, flex R$ 33.900 Agora vamos falar do diferencial da empresa Aqui a segurança da compra é exatamente a garantia Garantia total de três meses Eu quero agradecer o pessoal da região que tem nos ligado Que tem vindo, tem feito contato Tem até Nova Modica, eu tô comprando um carro aí, né? Quem é o... Como é o nome dele? É o Lei Eu comecei a Nova Modica, conhecido nosso Alô, Lei de Nova Modica, um abraço pra você E obrigado pela audiência Tá negociando um carro aqui, através do programa aqui, viu? Não é isso? Isso, com certeza Sucesso pra você E a gente, né, que a gente quer agradecer o pessoal Lembrando que nós temos as melhores taxas do mercado Você que quer comprar o seu primeiro carro zero Quer trocar o seu usado num zero Nós também temos ótimos preços pra zero quilômetro Tá? Então todas as marcas, gente Não deixe de nos procurar Nós estamos no mercado já há um bom tempo E a gente sabe como fazer E o que fazer pra conseguir o melhor pra vocês Muito bem Ligue agora informações aqui na RedeCast O código diário é 33, seu telefone 3021-2576 Ou o celular do Júlio Ou pode falar comigo 8819-1193 e 84120832 Mais uma vez, eu agradeço a audiência dos nossos telespectadores De todos os lugares do leste de Minas Gerais De todos os vales E continuem comprando aqui no programa TVCai Obrigado você, Júlio Um abraço a todos Obrigado, Ken Tá bom? Vamos lá, próximas ofertas Diversificando um pouquinho Eu tenho agora a vitrine automóveis E aí, tudo bem com você? Você é o... Samuel Samuel, primeira vez com a gente E na segunda vez, né Samuel? Segunda vez Vamos lá, primeiro carro que eu tenho é o L200, é isso? L200, modelo 2007 Por R$ 56,900 Depois eu tenho outro utilitário, é o Saveiro Saveiro Cross, completo R$ 41,900 Voyagem, né? Voyagem Comfortline, modelo 2009, por R$ 29,900 R$ 29,900 Tem um Siena, outro sedã? Siena Atrativ 1.4, por R$ 31,900 Gol GT Eu tenho um Gol G5, por R$ 24,900 E finalizando, eu tenho o Fiat Uno Fiat Uno com vidro, trave e alarme R$ 12,900 Liga agora, eu tenho informações, código diário 33, o número? 3, 2, 2, 1, 9, 9, 0, 0 Ou pelo celular? 8, 8, 35, 9, 8, 8, 4 Ok Obrigado, você é ótimo, boa tarde, bons negócios, tá certo? Você também Vamos lá, próximas ofertas Eu continuo com mais ofertas, eu falo aqui da Autogiro, trazendo pra vocês ele, Fred E aí, que ele joia Com as ofertas da Autogiro, não é isso? Vamos lá então Primeiro carro que eu tenho, o que é Gol? É um Gol geração 5, 2011, entendeu? Esse carro completo, esse carro tá por R$ 27,000 A segunda oferta é o que é Gol? É um Palio Celebration, 2011, 2012, completo, tá por R$ 26,500 Agora é um Fiat Uno, o Evo, né? É o Vivace, né? É o Vivace, né? 1.0, completo, carro novo, 2012, 2012, por R$ 29,000 Próximo carro é o quê? Um Space Fox, Comfortline, Sportline, perdão, entendeu? Completa, 2010, por R$ 38,900 Daí, você pode ligar e obter informações, fazer sua contraproposta ou dar seu carro usado na troca, né Fred? Isso, aceitamos o carro usado, fazendo qualquer negócio O que você faz? Pega o telefone, liga pro Fred agora, código de R33 91047804 Ou pelo seu celular, e o telefone da loja? É o 3271-9600 É isso aí Fred, obrigado a você por ter informações, ótima tarde, bons negócios Vamos lá, próximas ofertas Aluguel de veículos e lava jato tá limpo Aluguel de veículos populares ou de luxo Picapes e muito mais Comodidade, segurança, conforto e facilidade na hora de alugar um carro Quer cuidar bem do seu veículo? Deixe com a gente Serviços de cristalização e pinturas com material importado de uso das grandes marcas mundiais Limpeza e higienização de bancos em couro jamais visto antes Polimento de faróis e lavagem de motor a seco Conheça nossos serviços Aluguel de veículos e lava jato tá limpo Rua São Paulo 133 Centro Valadares Telefone 3275-1005 Look Pneus Alinhamento, balanceamento e todo tipo de pneus para automóveis, motos, picapes, caminhonetes, caminhões, tratores e máquinas Novos ou reformados, nacional ou importado de todas as marcas Aqui você encontra o maior estoque da região E atenção motociclistas Pneus para motos em até 12 vezes no cartão é só aqui na Look Pneus Look Pneus Rua São Paulo 935 Centro Governador Valadares Telefone 3271-4431 Grupo Rodo Olho traz mais ofertas para vocês esta semana Óleo Mobil 4 Tempo R$ 13,00 por litro Óleo Texa 4 Tempo R$ 10,00 por litro Óleo Semisintético R$ 15,00 por litro Aditivo para combustível Orbe A R$ 10,00 a unidade Elf Rei do Óleo, na Avenida Tranquedo Neves, 377, esquina com a Avenida do Contorno, no bairro Esperança Com o telefone 3276-7272, a Rua do Óleo, na Avenida Rio Bahia, 617, no bairro Vila Isa Ofertas na linha de motos Tem uma? É, Paiva Motos Essa sim Tudo bem com você? Tudo jóia Vamos lá para as ofertas, querida? Fala a primeira moto para mim, qual que é? A primeira é uma CB300, 2012-2012, R$ 12,800 Depois eu tenho uma Ronit 600 É uma Ronit, essa Ronit é de 2009-2009, com 15 mil quilômetros rodados, R$ 25,800 Depois eu tenho o que? É uma Fazer 250, R$ 10,800 Agora eu tenho duas brosas, a primeira? É uma partida elétrica, essa moto é de 2005-2006, R$ 5,200 E a segunda? A segunda já é partida elétrica e freia a disco, ela é de 2009-2009, muito conservada, R$ 7 mil Uma Honda Fan? É uma fan partida elétrica e freia a disco, R$ 2.013, R$ 6,800 Agora vamos lá, para a gente não ter que ensaiar Na promoção, como está escrito aqui Na promoção Só essa semana A compra de uma moto Ganha um beijinho Ganha um tanque cheio Um tanque cheio e capacete Um tanque cheio de capacete? Não Um tanque cheio e capacete Mais capacete Tanque cheio de combustível ou de lugar para colocar? De combustível Ah, então tá bom, tá explicado Liguei agora Código de diário é 33 do telefone? É no 3273-2202 E o celular? 8833-2626 É, eu falei, você que era fácil falar isso, viu? Fácil Vamos lá, próximas ofertas Eu continuo com mais ofertas E eu falo aqui da Carrier Veículos Olha aí, presta atenção Super promoção Polo 1.6 Hatch Model 2008 Completo E com rodas de liga De R$ 34.500 Por R$ 32.900 Polo Sedan Com Fortline Prata Modelo 2010 Top de linha Valor promocional Em ótimas taxas de financiamento Entrada de 40% Mais 60 parcelas De R$ 657 Depois eu tenho a estrada Cabine estendida Com ar, vidro e direção Mais rodas de liga leve Completíssima De R$ 29.900 Por R$ 27.900 Fiat Uno Mini Fire Model 2009 Com alarme e som Pintura metálica De R$ 14.500 Por R$ 13.900 EcoSport XLT 1.6 Do M7 Flex Completa Entrada E mais 48 parcelas Fixas De R$ 651 Costa Classic Model 2003 Pintura metálica Quatro portas De R$ 16.900 Por R$ 15.600 Fica agora Eu tenho informações Código de R$ 33 O telefone é 3271 1565 Eu estou agora na Carvel E olha com quem eu falo Josimar Tudo bem Josimar? Tudo jóia Kennedy Esse é o cara Que tem carro baratinho Aqui para você Vai ver só? Preste atenção O primeiro carro Que eu tenho É um Palio prata Palio 2012 2013 Completíssimo Sai por R$ 26.500 Corolla Corolla 2009 2010 Automático Está por R$ 51.500 Depois eu tenho o que? Um Sienna Sienna Essence Com airbag ABS Motor 1.6 Completíssimo carro R$ 34,5 Só que eu tenho um Gol G5 Gol G5 2012 Completo R$ 27.900 Fiesta É Rete né? Fiesta Rete Class R$ 25.500 R$ 25.500 Agora dois carros baratinhos O primeiro é aquele Gol Um Gol 95 R$ 6.800 Gol G4 Duas portas Básico É uma oferta R$ 2.000 de entrada E por ele? É branco o carro É a cor da moda É R$ 2.000 de entrada E prestações de R$ 460 Liga agora para ter informações Código de área 33 O telefone é? 3-2-7-7-7-7-0-9 Ou pelo celular? 9-1-9-7-7-3-9-2 Final do TV Car Você não encontrou o carro que você procurava? Não se preocupe não Amanhã eu estou de volta Amanhã eu trarei muito mais ofertas para vocês Afinal de contas Nós somos o pessoal Das ofertas impecáveis do Leste de Minas Gerais Obrigado vocês pelo carinho da audiência Lembre-se de entrar no nosso site www.programatvcar.com.br Volta amanhã Se Deus quiser Fique agora com o balanço geral Beijo no coração E a paz do Senhor Jesus Cristo Esteja com todos Tchau pessoal Até amanhã Tchau 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 Tchau